Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, ela é bem ampla, aqui à esquerda a porta de entrada social, ali ao fundo a gente tem acesso aos quartos, aqui a cozinha e área de serviço, este daqui é o lavado. Voltando aqui para a sala, vamos conhecer a varanda. A janela de um dos quartos tem abertura aqui para a varanda. Essa é a vista, uma área arborizada aqui na frente do condomínio. Agora aqui entramos no quarto da primeira suíte. Tem essa outra vista. Armário embutido, piso em madeira. Este é o banheiro. Ele está com banheira. Chuva de enquecimento a gás. Entramos agora na segunda suíte. Tem a mesma vista lá da varanda. Este é o quarto. Aqui é o banheiro. E agora sim, o terceiro quarto, que tem a janela voltada para a varanda. Agora, voltando aqui para a sala, vamos conhecer a cozinha. Aqui fica a entrada de serviço. A área de serviço tem um bom espaço. E aqui o espaço. Hoje está com prateleiras. Deve ser utilizado como uma dispensa. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada! Tchau! Obrigado.